E aí, colega, se liga e colega E aí, colega, se liga e colega E aí, colega, se liga e colega Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Pia e pule, se ligar e coleta 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?